Vou fazer vídeos legais pra vocês, peraí, peraí, se inscreva no meu canal, beleza? Olá pessoal, tudo legal? Eu sou o Palhaço Tchucco, primeiramente eu gostaria de agradecer a você que se inscreveu no meu canal, muito obrigado pela força, já tenho mais de dois inscritos com você, é claro. Muito obrigado, independente da quantidade, eu quero fazer vídeos com qualidade pra vocês, beleza? Então, eu queria agradecer demais, se você não é inscrito, quiser se inscrever no meu canal, se inscreva aí, porque eu sempre postarei vídeos com o intuito de levar alegria pra você, né? Hoje eu tô aqui no camarim do Teatro Raposo, eu fiquei em cartaz esse mês inteiro aqui, hoje é a última sexta-feira, que eu vou fazer a apresentação agora, daqui a pouco, às 17, vou fazer uma divulgação no shopping ainda, pra arrecadar mais alguns assistentes, e eu quero pedir desculpa também, por estar postando mais vídeos de divulgação do meu trabalho, é porque, graças a Deus, eu tô com a agenda um tanto quanto cheia, então, por isso, eu não tenho feito vídeos de conteúdo, assim, com conteúdo mais divertido e engraçado, então, eu quero pedir primeiramente desculpa pra vocês, e dizer que em breve já tenho vídeos novos, eu tenho alguns em processo de edição, alguns eu estou editando ainda, né? Então, é isso, em princípio, muito obrigado, e em breve teremos vídeos novos, tá? Se você não quiser se inscrever no canal, mande um axé, uma energia positiva, abraça aquela pessoa que você ama, nesse momento, lembre do palhaço tchutchu, que você já vai estar emanando aí energias positivas, beleza? Então, é isso, muito, muito obrigado mesmo pelo carinho, pela audiência, pela presença, pelo prestígio, e a gente se vê já, já, no próximo vídeo, tchau! Vou fazer vídeos legais pra vocês, peraí, peraí, se inscreva no meu canal, beleza? Valeu, até já, um abraço! Você tá aí ainda? Cadê a buzinada? Ah, meu Deus! Você não é? Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!